Informação que chega a respeito da apresentadora Patrícia Poeta. A gente lembra que ela foi internada no hospital de emergência e agora, gente, os detalhes são mais assustadores ainda porque a Patrícia correu risco de morte e até chegou a ficar com o rosto desfigurado. Antes, um recado rápido. Isso aqui é o TV News no Ar. Para se inscrever aqui é rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, você fica por dentro das últimas novidades. Minha gratidão a você que está aí do outro lado. A apresentadora Patrícia Poeta, em publicação feita na internet, contou o seu drama. No momento em que ela recebe alta, ela disse que a cirurgia foi realmente de emergência e que nos últimos momentos, nas últimas horas, pouco antes da cirurgia, o rosto da comunicadora foi inchando e ficando completamente desfigurado. Ela também contou que a cirurgia foi muito complicada e que ela realmente ficou mal após o procedimento e que, em dado momento, ela pensou que fosse morrer. Inclusive, os médicos também falaram que, de fato, teve ali um risco de morte sério diante da luta da comunicadora que agora vai poder voltar para casa. Melhoras aí, 101% para ela. Te encontro na próxima conexão.